Tá aqui minha banda? Uma cameliga chume, mano. Mano, uma camela! Quem é que ela saiga? A Bíblia é o Mútu. Eu acolho. O que o que você inicial? Eu nunca tinha visto! Eu não tenho visto, não tenho visto. Obrigado. Não dá-se? Não dá-se? Não dá-se. Não dá-se. Ah! Meu pai, senhor. Meu pai. Não, não dá! Lei, lise, 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 não passa. Ei, ei, não passa, miro, filho até aqui! Me não passa, irmã! Não, não passa, não passa, irmão! olha a card 78 79 80 90 80 90 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 A gente vai para cima. Música Inclusive o ano Ah Coconare, explica a gente Mãe, poderia me montar a cigareta? Música 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 Ué, fale! Ei! Vou te atender na rua, vou te atender na rua Ah, ah! Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je dis tes liens, j'en perds le fil, bâti ma vie, construit dans le vide. Mes gens me disent, l'espoir fait pire, comment faire vivre ? Je suis insompli. Je suis insompli. Je suis insompli. Stop, calme un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défautes. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'as que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je dis tes liens, j'en perds le fil, bâti ma vie, construit dans le vide. Mes gens me disent, l'espoir fait pire, comment faire vivre ? Je suis insompli. Je suis insompli. Je suis insompli. Ma raison s'omnellée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison s'omnellée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, je dis tes liens, j'en perds le fil, bâti ma vie, construit dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait pire, comment faire vivre ? Que je suis insompli. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL